Essa palavra é pra você, que diz, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe esse sentimento de abandono, de rejeição? Por mais que você faça o bem pra pessoa, o que você recebe é nada em troca. Ou muitas das vezes, uma migalha de atenção, uma migalha daquilo que você poderia receber em uma grande proporção. Você investe muito, mas o que você ganha em troca é muito pouco. O Senhor me trouxe aqui pra dizer que Ele está trabalhando na tua estrutura. Deus está trabalhando no teu emocional. Esse momento aí no deserto é uma fase, onde você vai tirar aprendizados. Deus me trouxe aqui pra falar pra você, é necessário você passar por esse momento. Mas o que você não pode se apegar, o que você não pode é estar chorando. É estar chorando porque uma porta se fechou, é estar chorando porque a água da garrafinha se acabou. Você tem que confiar. Confia em mim, te diz o Senhor. Porque Ele tem algo melhor e maior pra você. O que você perdeu, não se compara com aquilo que Deus vai te entregar. A palavra de Deus nos diz que as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus já preparou para entregar àqueles que o amam. Já está tudo preparado para a tua chegada. E Deus me trouxe aqui pra te dizer, é neste deserto que Ele vai te dar algo permanente. O que você perdeu era um paliativo. Era algo passageiro. Passageiro chega de estar fazendo bico. Chega de estar bebendo de migalha. O que tinha na garrafinha acabou. Deus está dizendo, tem história que está acabando. Porque uma nova história está chegando pra você. Um novo dia está chegando pra você. Ei, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Deus não te abandonou neste deserto. Muita das pessoas tratou você como se fosse um qualquer, uma qualquer. Não teve consideração. Não teve compaixão. Não te recompensou. Pelos anos que você se dedicou ao lado desta pessoa. Pelos anos que você trabalhou naquele lugar, mas Deus está dizendo pra você. Não. Comigo você não perde. Comigo você não perde porque eu invisto em você. Pessoas olharam pra você e viram você. Como se fosse um projeto falido. Um projeto falido. Não quiseram investir em você. Mas Deus está dizendo pra você. Que está vindo um investimento do céu. Pra tua história. Não. Você não vai ficar aí. Desorientado. Você não vai ficar aí. No deserto você não morre de sede. Porque deserto é lugar. É lugar de passagem. É lugar de passagem. Mas nessa passagem você vai ver. Você vai ver a providência de Deus chegando pra você em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a garra chora, se desespera, mas ela não vê. Muitas das vezes a situação a qual você está enfrentando não está deixando você ver o que já está preparado. A visão dela estava turbada. Ela não estava tendo a visão. Até que as escamas caem. E bem do lado dela tinha um poço. Tinha um poço que ela não conseguia ver. Não conseguia enxergar. Até Deus dar ordem. Deus vai dar uma ordem. Pra que o poço que já está do teu lado possa ser visto por você. Você vai ver este poço. E Deus está dizendo pra você que o que eu tenho pra você é permanente. Chega de chorar, mendigar. Atenção, carinho. Chega de mendigar. Por aí eu não sei o que você estava mendigando. Mas Deus está dizendo pra você que você não vai mais mendigar. Porque o que Ele está trazendo pra você. Ei. Ei lá pra chorar. Vem na mesma proporção. E quanto mais você tirar é que vai ter. É que vai ter. Chega. Chega de estar chorando por uma história que já passou. Que já acabou. O teu passado ficou pra trás. Deus está anunciando coisas novas. Deus está anunciando coisas novas na tua vida. Então sabe quem foi que perdeu? Sabe quem foi que perdeu? Perdeu quem não te valorizou. Sabe quem perdeu? Perdeu quem não te deu valor. Sabe quem perdeu? Perdeu quem não investiu em você. Deus está dizendo pra você. Eu cuido de você. Eu vou investir em você. Eu vou trazer algo novo pra tua história. Que vai confundir muita gente. Vai ter gente que vai ficar sem entender. Como foi que sobreviveu no deserto. Deus está dizendo assim vai ser na tua história. Assim vai ser na tua história. Vai ter muita gente que não vai entender. Mas Deus vai fazer acontecer. Ela olha e quando ela vê já estava lá preparado. Deus está dizendo pra você. Desde o dia que eu falei que tinha uma promessa na tua vida. Eu não estava trabalhando preparando não. Desde aquele dia que eu já tinha preparado. Agora era necessário. Você passar por tudo que você passou. Sabe por quê? Porque você vai ter que ter experiência nesse currículo. Para administrar aquilo que Deus já preparou pra você. Você tem que ter experiência. Para que você venha valorizar cada gota desse suor derramado. Ninguém chega a um topo elevado. Sem passar primeiramente pelo vale. Deus está dizendo. Você está subindo de nível. Você está atravessando esse deserto. Eu vou te colocar no topo. Ela pra você. Deus está dizendo pra você. Você vai. Ei. Neste deserto está chegando sobrevivência. Porque a provisão de Deus. A mão de Deus está sendo estendida. Pra estirar o que você estava vendo acabando. O Senhor já está acabando. Já está no limite. Ai Deus está no limite. Que eu faço milagre. Confie em mim. Não se desespera. Muitas das vezes o desespero tem tomado conta de você. E você fica desorientado. Perdendo noite de sonos. Sem saber o que fazer. Você não vai ficar desorientado não. Você está no rumo certo. Deus está te orientando. Foi Deus que permitiu muitas coisas acontecerem lá atrás que você não entende. Daqui a pouquinho você vai entender. Ei. No deserto de Bérseba. Se do deserto de sul você não morrer no deserto de Bérseba. Tem poço do juramento. Tem poço do juramento neste deserto. E a mão de Deus. É a mão de Deus que está preparando. A mão de Deus que está te preparando. Para você receber aquilo que já está preparando. Está entendendo? Deus está te preparando. O que você fala. De prova. Diz que está cansado. O que você fala. Olha lá. Para chorar. De desprezo. De solidão. Deus está te chamando. Sabe o que? De preparação. Para você ter estrutura. Para receber aquilo que está preparado. E vai ser administrado por você. É através de você. Que você vai administrar. O que Deus preparou para você. Então isso tudo é Deus te dando estrutura. Isto tudo é Deus te capacitando. Forjando o teu caráter. Daqui a pouquinho você vai ter uma surpresa. E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Uma surpresa. Uma surpresa por esses dias. Nesta área da tua vida. Que até mesmo você. Até mesmo você vai pular quando vê. O que estava fechado. Sendo aberto. Tem coisa que você não vira. Mas já está aberto. Eu quero liberar essa palavra. Já está aberto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E vai dar para suprir. As tuas necessidades. E vai dar. Para trazer consolo para a tua alma. A tua alma precisa de consolo. A tua alma precisa receber. Essa água. Essa água da justiça. Deus é justiça. Nessa área da tua vida. Deus é consolo para a tua alma. E Deus é aquele. Que não te abandona. Que não te esquece. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou. Ainda que essa esqueça. O Senhor jamais esquecerá de você. Ele é teu pai que cuida de você. Com carinho. Com amor todo especial. E daqui a pouquinho você vai agradecer. Pelas histórias que não deu certo. Pelas portas que se fecharam. Daqui a pouquinho você vai agradecer. Porque aquela pessoa não investiu naquele projeto. Porque aquela pessoa disse não para você. Porque aquela pessoa te jogou fora. Daqui a pouquinho você vai entender. Porque Deus tem uma explicação. Para esses porquês que aconteceu na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela olha e quando ela vê já estava aberto. Recebe essa palavra. Já estar aberto. Já estar preparado. Já estar preparado. Está esperando você chegar. Chega e toma posse. Daquilo que é teu. É seu. É seu. E sabe por que ninguém vai tomar posse? Porque ninguém queria atravessar os desertos que você atravessou. Você vai tomar posse porque você atravessou esse deserto. Você e Deus. E é por isso que Deus está recompensando. Tudo que você passou. Esse poço. Tem chave? Tem chave. E Deus está dizendo para você. O segredo foi você confiar em mim. O segredo foi você obedecer. O segredo foi eu passar com você essa fase difícil. A fase difícil já passou. O novo ciclo está chegando aí. Uma nova oportunidade de crescimento. O filho dela cresceu e teve uma profissão. Eu quero profetizar. Um crescimento nesta área da tua vida. Eu quero profetizar estabilidade aí. Você vai se estabilizar. Um de ninguém jamais pensou que haveria estabilidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a mão de Deus agora venha sobre a tua causa. Que a mão de Deus venha agora sobre o teu coração. Coloca a mão no teu coração. Que o meu Deus vai trazer estabilidade. Coloca a mão na tua visão. Que o meu Deus te dê uma visão nova. Que você olhe e veja aquilo que já está preparado. Que o meu Deus anuncio. Os teus ouvidos escutem. Escute uma promessa chorada, desejada. Que o meu Deus venha em nome de Jesus Cristo abrir este algo. E venha colocar no teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo o crescimento. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Provisão nas tuas mãos. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que é neste limite que Deus faz o milagre na tua vida. Para a glória de Deus. Se você gostou dessa mensagem. Deixa o teu like. Compartilha com mais alguém. Se não é inscrito no nosso canal. Se inscreva e receba palavras diárias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Aguanta o timo aqui, hein? Para a glória de Deus. Amém.